Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vou dar um jeito de fazer o vídeo aqui rapidinho, que tá vindo água aí, viu? Tá atrovejando bastante aqui, o tempo tá fechadão, ó. Parece que vem água aí, viu? É bom, tá bem quentinho. Bom, vamos ver o que deu nos jogos de hoje. Aqui em Rio de Fora soltaram a jaula dos macacos. Três macacos de uma vez. Então vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje. Ó, aí deu macaco, macaco, macaco. Então, ó, 9066, ó. Então, 060 aí do jacaré, 660 ou então a 600 da vaca. Aqui, ó, 506 aí da águia. Ou 650 do galo. 760 do jacaré e 706 da águia. Aqui, ó, dá uma bonita do tigrão aí, 687. Essa 410, ó. Virei a danada errada. Virei pra 014, deu 140 de novo. Então, ó, 041 do cavalo, 014 da borboleta. Aqui dá uma 150 do galo ou 051, né? 748, aí, 874, 847. Lá no Rio, 2 pavão, né? É um 673, ó. 3,76 do pavão, que é a da Sônia, essa, né? 763 do leão. Aqui dá uma 947 do elefante. 479 do peru. Aqui, uma 288 aí do tigrão. Ou então, 882 do touro. Aqui, ó, 043, 034 da cobra. 340 do coelho. 304 aí do avestruz. Aqui dá 1,66 do macaco, aí 611 do burro. Aqui, 812 aí do burro. Ou 1,82 do touro. Aqui, essa eu passei. 2,25 do carneiro. 5,52 do galo. 2,52. Essa 9,89. Pode ser uma 8,99 da vaca. 9,88 do tigrão. Gosta muito de federal. 9,9,88. Eu sempre jogo na federal. 9,9,77. 9,9,88 invertida. E hoje também tem que botar 22,88. Mais uma 3 invertida aí pra federal. 3,98. 8,93 aí do veado. 8,39 do coelho. 9,83 do touro. Essa aqui, ó, dá uma 840 aí do coelho. 408 da águia. É 480 do peru. Essa aqui nós vamos virar aí na 014. Quem sabe? Aqui, ó, 924 da cabra. 2,49 do galo. Quem sabe? Tá com muita evidência aí de 0,69, né? 9,4. 4,9. Então, de repente, uma 2,49 aí do galo é boa. Aqui viradinha boa. 3,72 do porco. 3,72 do carneiro. 7,32 do camelo. E aqui, 0,90 do ursão. Ou 0,99 ou 900, né? 0,09. De boa. Então, de acordo aí com os resultados, ó, eu vou de camelo com 30, vou no galo com 52, cavalo com 41, tigre com 87 e borboleta com 15. Então, ó, camelo, galo, cavalo, tigre e borboleta. Essas daí são as centenas, ó. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E a mesa aqui tudo suja de jabuticaba, que as maritacas fazem uma festa aqui na mesa. E nas milhavos eu vou de 8,830 aí do camelo, 50,52 do galo, 8,841 do cavalo, 0,287 do tigrão e 77,15 da borboleta. Beleza? Então, isso aí são os palpites aí pra próxima luteria. Tomara que você já tava. Um forte abraço a todos aí e boa sorte!